Sabem o que é bom? É poder dizer que estou de volta. Como é que é, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou o Hélder Tavares. Eu queria só pedir desculpas por não ter posto nada nos últimos tempos. Nos últimos tempos, quem diz? Ah pá, aí tipo um mês que não posto vídeos. Mas tem sido muita coisa a acontecer ao mesmo tempo. Fui rock em Rio Lisboa, onde me diverti à brava no stand dos Mizzers do Rock. Estive em Londres agora há pouco tempo, durante uma semana. Portanto, foi muita coisa, muitos eventos e tem sido muito complicado. Mas cá estou novamente de regresso com muitos vídeos e vamos a isso. Neste vídeo eu vou falar sobre algumas situações da vida que eu detesto. E acho que vocês vão acabar por concordar com algumas coisas que eu vou dizendo. Vão discordar, vão ter outras coisas que também acham que são situações que vos deixam um pouco irritados. E ainda bem. Portanto, já sabem, no final deste vídeo, ou durante este vídeo, ou mesmo agora, se quiserem deixar situações da vida que vos irritam, passem ali, ok? Deixem aqui nos comentários que eu quero saber tudo. Então vamos a isso. Eu planeei algumas situações que acontecem no dia-a-dia que, na minha opinião, são um pouco chatas. A primeira situação, pessoas que não sabem usar as escadas rolantes. Em Londres isto não acontece e, aliás, é sempre um grande contraste entre Londres e Portugal nesse aspecto. Em Londres eles são muito certinhos e sabem distinguir as coisas todas. Em Portugal é muito complicado ainda. Eu acho que as pessoas têm muita dificuldade em perceber que o lado direito são para as pessoas que querem ficar nas escadas rolantes e o lado esquerdo para quem não quer ficar nas escadas rolantes. É o que eu faço sempre. E irrita-me profundamente quando eu estou nas escadas rolantes, supostamente na parte onde as pessoas querem subir, e aparece uma pessoa tipo estática. E eu sou obrigado a dizer com licença, porque eu tenho mais o que fazer. As pessoas têm que perceber que o lado direito é para quem quer ficar parado, e o lado esquerdo é para andar. Tão simples como isso. Segunda situação, começar a chover assim que saio de casa. Eu prefiro o verão ao inverno. Eu gosto do inverno, mas não é aquela cena de gigantesco andado por aí além, porque se há coisa que me irrita no inverno é a chuva. E pior do que chover é mesmo quando isso acontece quando vais cheir de casa. Acontece muito, muito, muito. E eu lido muito mal com isso, porque eu não gosto de andar de guarda-chuva. E como não gosto de andar de guarda-chuva, saber que choveu exatamente na altura em que eu fecho a porta de casa. Não é nada fixe. Terceira situação. Eu acho que muitos de vocês vão, talvez, rir com isto, mas de facto têm piada. Uma das coisas que me acontece muito, e que de facto eu detesto, que é eu ir tomar banho, começar a tomar banho, estar ali e tal, descontraído, no ducho, a cantar ou a ouvir a música, e de repente lembram-me que deixei a toalha no quarto, ou noutro sítio qualquer que não a casa de banho. E isso já me aconteceu para aí três, quatro vezes. E é horrível, porque imagina, acabas de tomar banho, e tens de ir a correr a buscar a toalha onde quer que esteja, e molhas o chão todo. Mais uma situação que me irrita, é o despertador tocar para aí às oito da manhã. Agora já não acontece tanto, desde que tive o iPhone, não sei porquê, mas comecei a prestar mais atenção ao despertador, é verdade. Mas quando eu não tinha iPhone, quando eu era Android, isso acontecia muito. Eu não alterava a hora do alarme. Então imagina, estás de férias, queres dormir até para aí meio-dia, ou uma da tarde, ou o que for, e às oito da manhã levas-te com o despertador em cima. Trim, trim, trim. É desconfortante. Porque eu não queria ter de acordar de propósito para desligar um despertador. Mas... Mas por falar isso, já me aconteceu também muitas vezes, que é pôr o despertador para às onze, meio-dia, uma, que é a hora de acordar, desliga e volta a dormir novamente. Obrigado a quem me mandou mensagem no WhatsApp. Curti. Outra situação que me acontece muito, e que de facto é um bocadinho triste, que é comprar pipocas, quando vais ao cinema, não é? Estás ali, vais ali ver um filme com os teus amigos, ou com a tua cara metade, ou seja, quem for, compras pipocas, e acabas de comer as pipocas, todas, antes de começar o filme. Ou seja, durante aquele tempo de publicidade, e do tempo em que tu estás lá à espera do filme, tu tens de te entreter, não é? Eu acho que tu, quando tens as pipocas, não é? Tu acabas de comer as pipocas, e quando deses por ti, o filme começa, e as bocas tipo já vão quase no final. E isto é muito frequente com muita gente, portanto eu acho que muita gente vai concordar com isso. Mais uma situação da vida que me nerva bastante, são as filas de espera. Seja de supermercado, seja do banco, seja para comprar o tiquet. Não tenho paciência. Malta que é das grandes cidades como Lisboa e Porto, de certeza há tudo é que vocês vão compreender. Não há tempo para estar à espera, ali na fila, numa fila gigante, para se fazer seja o que for. É enervante, é enervante. Eu não tenho paciência. Só me apetece tipo esmagar as pessoas, a tirar, como se fosse tipo dominó, estão a perceber? Agarrá-las e elas tipo irem todas, caírem todas. E depois eu ali tipo diva, estão a perceber, a passar ali em cima delas. Outra coisa que me irrita muito, 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 são os filmes de terror que não têm piada nenhuma. Eu sou aquele tipo de pessoa que só vê filmes de terror acompanhado. Eu não acho piada nenhuma ver filmes de terror sozinho. Não percebo qual é a lógica. Não me assusta nada. E portanto, eu prefiro estar com amigos, ver filmes de terror e vê-los a ficar um pouco assustados, do que provavelmente eu que não fico assustado com um filme de terror. Por isso é que eu nunca vejo filmes de terror sozinho. Porque sei que não me vou assustar com aquilo. E acho que não tem piada ver filmes de terror sozinho quando não te vais assustar. Há bocado eu falei da questão da chuva e do inverno. Outra coisa que me irrita bastante é, num dia chover, no outro dia fazer sol, no outro dia chover, no outro dia fazer sol. Ou no mesmo dia fazerem as 4 estações do ano, todas seguidas. De manhã começa com, imagina, primavera, à tarde faz um calor do caraças, ao final da tarde começa a chover e à noite está um briol que não se aguenta. A penúltima situação antes de acabarmos isto. Ficar sem bateria no telemóvel quando ainda vais no meio do dia. Mas eu agora fui uma pessoa esperta. E aliás, demorou até perceber que deveria comprar-lo, que é um power bank. Sim, malta, finalmente arranjei um power bank. Após não sei quantos anos arranjei um power bank. E compensa muito. Pelo menos já consigo ter bateria o dia inteiro. O que nem tudo é mau. Para terminar, a última situação. Eu não consigo perceber as pessoas que metem primeiramente os cereais e depois o leite. Eu deixei esta para o fim, porque é tipo polémico. E já sei que vai haver muita gente que vai deixar nos comentários e façam isso. Digam o que é que vocês metem primeiro, o leite ou os cereais. Eu não consigo perceber as pessoas que metem primeiramente os cereais e depois o leite. Está errado. Primeiro é o leite e depois é que são os cereais. Vocês quando querem aquecer o leite não metem primeiro os cereais e depois o leite e aquilo vai para o microondas, não é? Claro que não, porque senão os cereais ficam... estão por ser uma porcaria. As pessoas que percebem da coisa sabem que primeiramente vem o leite e depois os cereais. Se tu és da Team Leite, então és fixe. Mas digam aí nos comentários, eu quero saber se tu és da Team Leite ou Team Cereais, ok? O que é que vocês metem primeiro? Deixem aqui nos comentários. E foram estas as situações da vida que me nervaram. Vai haver muitos mais vídeos em breve. Tive-me muitas saudades de vossas. Portanto, vamos a isso. O nosso canal está a crescer muito. Obrigado a todos por todo o carinho, pelas divulgações, por estarem a acompanhar os vídeos aqui. E estamos juntos. Digam aí nos comentários as situações da vida que vos enervam, coisas que acontecem diariamente e do qual vocês não têm paciência. E a gente vê-se no próximo vídeo. Não se esqueçam de deixar o vosso like, de subscrever ao canal, ativem as notificações, que é muito importante e a gente vê-se no próximo vídeo. Tchau, tchau! Desculpem, é do almoço.